Estamos de volta com o programa da Comunidade Você Pode Ligar 3307-3951-3307-3952 Mas agora eu tenho aquela dica especial pra você Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica pra quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado pra fazer um projeto único pra você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas próximo ao edifício Sky Office no bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta de nove às seis horas da tarde E no sábado, de oito ao meio-dia Vem pra Casonato, não perca tempo Agende a visita de um projetista pelo 3B45 5566 Amaral, é contigo! Obrigado, Marcia Lasmar Aliás, aproveito pra dizer pra você, Marcinha 11 horas e 12 minutos que estamos recebendo aqui o contato dos nossos telespectadores Elogiando o look de hoje, Marcinha Lasmar Que vem em um estilo mais piara, né? A rainha dos nossos rios, não é? Mas não é o salve de um nome, né? Dá um 360 aí, Marcinha Lasmar Prepara aí, Ricardinho, por gentileza Não, rapidamente, né? Não custa nada, vai! 1, 2, 3 e... Dicas de moda com Márcia Lasmar Dicas de moda com Márcia Lasmar Tá bom assim? A pessoa sobe a traseira, entendeu? Que a traseira é uma coisa... Aê! Muito bem! Essa é a Márcia Lasmar trazendo pra você o look do dia no oferecimento... A contra gosto de Ivana Simento que diz que eu tô com os quartos que tá parecendo os quintos O seu look inspirado na Ariel, né? É! Aquela sereia princesa da crise É Ariel, né? Eu não posso falar o nome de nenhuma princesa porque eu troco tudo, Amaral Da outra vez eu falei a Yasmina e a Yasmina, a Yasmina, a Yasmina, a menina lá do Aladim É verdade Mas hoje o Ariel é mais fácil de se saber, né? Legal! Gostei desse verde aí Tá ótimo! Qual o tom desse verde, Marcela? Verde agora Verde? É o verde do azul do agora, né lá? É verde agora Não é verde de folha, é verde agora Entendeu? Combinando com o cenário, eu tô hoje Vai, Amaral! Sem perder mais tempo Vamos direto ao estúdio da TV Parintins E agora, Tadeu de Souza vai trazer pra gente informações importantes É destaque de polícia Pra gente começar efetivamente essa edição do Agora Fazendo um balanço sobre uma prisão de uma quadrilha Preste bem atenção Que lucrava alto assaltando postos de gasolina em Parintins Direto lá da ilha, Tadeu de Souza tem os detalhes Olá, Tadeu! Amaral Márcia, olha o final de semana Foi movimentadíssimo na terceira delegacia interativa de polícia de Parintins A equipe da delegada Ana Denise descobriu um dos maiores desvios de gasolina e diesel De um posto aqui da cidade de Parintins Uma quadrilha formada com apoio, com a colaboração, digamos assim Com a cumplicidade do frentista e de mais outros funcionários do posto Eles desviaram mais de 30 mil litros de diesel e gasolina Um prejuízo que já chega a casa dos 60 mil reais Vamos conferir a matéria A técnica usada pela quadrilha para roubar diesel e gasolina surpreendeu a polícia O empresário Natal Oliveira, dono do posto de onde foi desviado o combustível Mostrou como os ladrões agiam O que eles faziam aqui? Eles tiravam aqui para acionar a bomba Aí em seguida deixavam ela fora aqui do buraco onde aciona Para ela ficar funcionando Eles vinham, vinham para essa outra Tiravam daqui Apertavam esse sensor que faz a conferência aqui do combustível E simplesmente apertavam e começava a sair combustível aqui Sem conferir a saída aqui da quantidade de combustível Então era muito fácil O principal acusado de recebitar o combustível roubado É este rapaz, Israel do Abekaciz Azedo Vizinho do posto Ele aparece nessas imagens da polícia militar Entregando 12 galões com 200 litros de gasolina Só na noite do dia 10 de março A quadrilha desviou mais de mil litros de gasolina Os bandidos agiam com tranquilidade O prejuízo chega a casa dos 50 mil reais Cerca de 25 mil litros de diesel e gasolina foram desviados Éder Luiz Menezes Barreto, 27 anos É o frentista que integrava a quadrilha Ele aparece abastecendo os galões Foi ouvido no final de semana pela delegada Ana Denise Machado Como não ouve o flagrante, responderá em liberdade Sim, quem mais? Eu falo, acho que todo mundo faz isso Provavelmente todos sabem fazer É rápido, confia em baixo Quem mais faz? Vocês comentavam, não adianta que vocês comentavam um pouco Quem mais? O Mário, né? O Mário Felipe Já tivemos falado aí A menina que fica na bombada Já hoje Amaral, ainda neste final de semana Aconteceu a maior apreensão de drogas Deste ano de 2015 Aqui em Parintins Nós vamos dar detalhes desta informação Logo mais no Jornal Interno Volto com você aí no estúdio, Amaral Obrigado, Tadeu de Souza As informações direto de Parintins Eu gosto desse perfil da delegada Ana Denise Porque por trás daquele rostinho angelical Aquele perfil Mas claro, tem uma delegada dura E que rapidamente fez o caboclo falar, meu amigo Fora o que ele já cuspiu antes, né? Antes de filmar Entregou todo mundo Um esquema fraudulento Observe, Marcelo Eu queria aqui comentar uma coisa interessante Para fazer o bem O caboclo não tem uma ideia dessa, né? Por exemplo, essa ideia Poderia ser vendida para a fabricante de bombas Como uma falha, né? Assim, olha Encontramos uma vulnerabilidade no sistema E está aqui a nossa ideia Para melhorar o seu equipamento Essa ideia aqui vai lhe custar tanto Porque as empresas premiam Esse tipo de ideia é inovadora Mas não Preferiram encontrar uma vulnerabilidade no sistema da bomba E aí encontraram E aí encontraram De que maneira eles faziam isso Ficou muito claro ali a explicação, né? Eles faziam com que a bomba funcionasse E não registrasse a saída do combustível E dessa maneira, em uma noite Eles davam conta de mil litros de diesel Em uma noite, mil litros de diesel Algo em torno aí dos seus 2.500 reais Fáceis, fáceis Que no mercado negro eles iam vender isso por 1,50 o litro Em média, iam faturar aí mais de mil reais A custas de uma fraude Que era capitaneada pelo frentista O frentista que se achava o cara inteligente O esperto Aquele que acredita que vai conseguir desviar 30 mil litros de diesel Mesmo com a câmera de segurança ali filmando A noite todinha Acabou que chega com um baldezão, um camburão de 50 litros Leva Chega com outro de 50 litros Leva Mas quem já se viu, né? Observe bem A noite todinha esse movimento no posto Não tem um caminhão abastecendo Não tem um carro a diesel abastecendo Aí quando chega de manhã Vai fazer o balanço Ué, mas não vendeu nada? Mas não registrou nada? Mas a noite a câmera está mostrando aqui que estava saindo Diz, eu diria, como é que é isso? Aí denuncia a polícia e o caso foi descoberto Foi descoberto e o caboclo falou Mas deu com a língua nos dentes Entregou logo todo mundo Não é só ele que está envolvido não, Marcelo Asmar Amaral, é uma pressãozinha só e já entrega todo mundo Porque nesse mundo aí de criminalidade Não tem lealdade, não tem fidelidade Não tem nada disso não Ainda bem Ainda bem E é importante se dizer isso Para que a pessoa... Agora você vê, o cabra empregado Deve ter ralado para se empregar Porque é assim que acontece, né? A pessoa se emprega O dono do... O empresário vai lá Dá emprego para o cara O cara em vez de trabalhar honestamente Levar boas ideias Como o Amaral muito bem eu disse Ideias de tratamento do cliente Para pegar, arregimentar cliente aí Para o posto Ir lá conversar com o empresário Falar, olha, eu tenho uma ideia legal Para a gente tratar melhor os clientes Não Vai ter ideia de bandidagem Quer dizer, uma pessoa que Do na noite para o dia De trabalhador De pai e de família Agora responde ao processo criminal E não tem justificativa Não tem esse negócio de Ah, ele ganha muito Porque normalmente eles arrumam logo Uma desculpa Ele é rico, ele ganha muito Ele não sei o que Ganha muito É rico É empresário Porque fez por onde? Trabalhou honestamente Agora o cabra em vez de ir para casa Ficar matutando Poxa, eu podia estudar Para passar no concurso Está abrindo um monte de concurso aí No interior do estado Nos nossos municípios aí Do estado do Amazonas Cabe em vez de ir estudar Gastar o tempo dele Não, está aí fazendo bandidagem E agora vai responder O processo criminal E daí se ele vai ficar solto Ou preso Ele vai responder a liberdade O que interessa agora É que para a ficha dele Ele vai ter agora A ficha suja Amaral Imposto de gasolina Por exemplo Não trabalha nunca mais Infelizmente está aí É resultado do que ele fez Diretor Ivan Nascimento Está me perguntando Como é que o dono do posto Descobriu a fraude É simples, diretor Todo combustível Que entra no tanque maior Ali de armazenamento Do posto de gasolina Ele é contabilizado Existe uma medida Existe uma régua, diretor Que é colocada ali Para ver quanto de combustível Saiu Para fazer a relação Com o que está Batendo aqui na bomba Só que no momento Em que ia se fazer Essa medida A diferença estava dando Ali 30 mil litros De combustível Quase Sem nenhum registro De saída pela bomba Né Imagine só O frentista Acreditar Que ele ia Sustentar uma situação Dessas Dando um tombo De 30 mil litros De combustível Ele ia dizer Que estava realmente Diretor A desculpa dele Era essa Ele ia dizer Que o combustível Estava Que o tanque Estava furado O combustível Estava infiltrando Na terra De alguma maneira Mas não adiantou Está aqui As câmeras de segurança Do posto de gasolina Foram suficientemente Capaz de provar Que existia um desvio E no momento Em que foi Inquirido Pela delegada Ele deu com a língua Nos dentes Confessou Que realmente Participava Desse esquema Fraudulento E ainda entregou Ali pelo menos Uns três Na minha opinião Bota de novo A parte Em que o dono Do posto Explica Fraude Diretor Isso vai servir Para quem é gerente De posto de gasolina E que as vezes Está notando Algum tipo De diferença Principalmente Que usa Esse tipo De bomba Aqui Está notando Que está tendo Uma diferença Não sabe De onde vem Vamos ouvir Que isso pode servir Para outros casos Coloca aí Isso Deixa o Cristiano Colocar aí No ponto Que é para o telespectador Entender como é Que ela explica A fraude Como é que os camaradas Faziam Rapaz Olha Eu vou te dizer É muita astúcia É muita astúcia Coloca aí Diretor Eles vinham Vinham Para essa outra Tiravam daqui Apertavam Esse sensor Que faz a conferência Aqui do combustível E simplesmente Apertavam E começava a sair Combustível aqui Sem conferir Sem conferir A saída aqui Da quantidade De combustível Então era muito fácil O principal acusado De recebitar O combustível É meu amigo Não é fácil não Marcial Asmar Mais uma fraude Descoberta Que bom Olha Eu vou te dizer Olha Vou te dizer O que leva uma pessoa A agir Dessa maneira Tendo o emprego dela Eu fico aqui Me fazendo essas perguntas E aí eu vou acabar Entrando naquele mérito Que a gente sempre discute Aqui nos bastidores Né Marcial Asmar Mas a pessoa faz Realmente ela faz isso De livre e espontânea vontade Quando no momento Em que ela toma a decisão De desviar a gasolina De um posto de combustível De desviar diesel De um posto de combustível Ela está sabendo Que uma hora ou outra Isso pode ser descoberto Ela sabe Que tem chance Assim De dar certo O esquema fraudulento Assim como tem Uma boa Parcela de chance De dar errado Nesse caso Deu errado E esse aqui Já vai responder A um inquérito Volto a dizer Volto a repetir Em posto de gasolina Dificilmente ele vai trabalhar Alguma vez na vida Marcial Asmar Tem mais informação Que diz respeito Ao preço do combustível E aos impactos Que isso tem Principalmente No mercado de serviços Pois é Amaral Esse empresário de Parintia Vai ter o maior prejuízo Porque pelo menos Três aumentos de combustível Já foi registrado Aqui no Brasil Né E aqui em Manaus A gente foi verificar Como é que estão Os serviços prestados E que são vinculados Aí ao transporte Portanto A utilização de combustível E as taxas De serviços De entrega Estão mais caras Por causa Desses constantes aumentos Vamos conferir agora Aqui na tela Com dois empregos Juscelio Tem pouco tempo Para almoçar Por isso A melhor opção É o delivery Mas nos últimos dias Percebeu o aumento Com esse aumento É... No final do mês Tem aí Um custo a mais De quase 50 reais Então é uma coisa Que com certeza Pesa no bolso Este restaurante Na zona centro-oeste De Manaus Já precisou Reajustar os serviços As taxas Variam hoje Entre 5 e 15 reais Dependendo da distância Da entrega Fizemos a negociação Com os entregadores Para que eu pagasse Parte da taxa de entrega Que seria repassada Para o cliente Eu não repasso Eu retiro Do valor da refeição Para que a gente consiga Manter um valor acessível Aos nossos clientes Em determinadas empresas O motoboy Trabalha com o veículo próprio Por isso O valor é repassado Para eles Quando eu comecei A trabalhar A gasolina Estava 2,55 Se eu não me engano Hoje está 3,55 Então praticamente Aumentou 1 real Por litro E é um consumo Que é inevitável Você ter principalmente Na gasolina Nesse setor de entregas Com a variação brusca No valor dos combustíveis E com a economia incerta O efeito cascata É quase inevitável Por isso Quem ainda não reajustou Já planeja aumentar A taxa de entrega É o caso De Maria Elizabeth Proprietária De uma farmácia Na zona centro-sul De Manaus O serviço delivery Custa hoje 3 reais Para bairros próximos Mas deve continuar Assim por pouco tempo Nós estamos estudando A possibilidade De fazer Esse reajuste Até porque Os motoqueiros Também ganham Na entrega E precisa manter A sua família Levar a comida De casa É uma ótima opção Para quem quer economizar Mas para o consumidor Que depende do delivery O jeito é se preparar Para mais um reajuste Pois é A gente traz aí Para você Que as vezes a gente vai Fazer aquisição De produtos Vai comprar aí Algumas mercadorias E sempre reclama Poxa mas está caro E tal E não faz ideia De quanto o autônomo De quanto o empresário Gasta para manter O seu negócio E para nos atender Porque com certeza Absoluta Você está com o negócio Funcionando Porque a gente precisa Do que ele está Oferecendo para a gente Quando houve aqui Os aumentos Da energia elétrica A gente trouxe uma matéria Para você aqui Falando que Os proprietários De lavanderias Estavam ficando Com o prejuízo Para não ter que passar Esse reajuste Para os consumidores E mais uma vez A gente vê aqui Um empresário Dessa vez aqui Do ramo de alimentos Dizendo que vai ficar Com esse prejuízo Para não ter que passar Para os consumidores E a gente avalia aí Toda essa situação E vê Como que eles gastam Como o empresário Investe no mercado Assume o risco Do negócio E acaba tendo que Fornecer o serviço Para a gente Para a gente não ter Esse impacto No final das contas Que não vai ter Para onde correr A gente vai ter Que um dia Sofrer aí Esse impacto E a gente traz aí Os empresários Assumindo esse compromisso Assumindo num primeiro momento Esse prejuízo aí Para poder continuar Fornecendo Para continuar Com a sua clientela Para você ver Como é que está funcionando Aí a situação Desses aumentos todos No nosso Brasil E na nossa Principalmente aqui Na nossa cidade A gente está enfrentando Tudo isso Junto Conjuntamente A gente sofre Com a energia elétrica Lá em casa Mas dá uma compensada Para o empresário E no final das contas A gente vê Que a coisa está mesmo Perdendo meio que o controle Amaral A gente vê a situação Perdendo o controle Porque são trabalhadores Que precisam recuperar Também Essa despesa toda Amaral A conta é alta Marcia Lasmar A conta é altíssima Você falou aí De dois setores em crise Primeiro é a Petrobras Que realmente tem um desvio alto E pagar essa conta É difícil Aí a gasolina aumenta O diesel aumenta Lamentavelmente É o que está acontecendo A mesma coisa O setor elétrico Que ainda vai trazer Muita sujeira Que estava embaixo do tapete Isso é muito sério Nós já estamos pagando aumento Nós aqui da região norte Ainda não Ainda não Mas o restante do Brasil Já está pagando Um aumento sério Da energia elétrica Juscelio Corre aqui Já pediu já A comida de hoje Vem cá Vem cá Deixa eu te dar aqui Vou conferir aqui Meu companheiro Mostra aqui pra mim Esse dividendo Que eu vou Eu vou colaborar Com a taxa de entrega É 3 reais que eu vi ali 3 reais a taxa de entrega Disso aqui Juscelio Pelo menos 1 real Vai para a Petrobras Tá Que a gente tem que colaborar Com esse 1 real Pobrezinha A empresa Muito pobre Então é complicado Pegue mais 25 Já aguarde pra amanhã Já é aí 25% Do imposto de amanhã Tá bom? O que é que pediu hoje Pro almoço? Eu vou pedir Peito de frango Peito de frango Tá de dieta? Não Eu gosto Gosta do Tá quase pra voar O meu amigo Juscelio Olha O que que era diretor Que o senhor falava aí Agora que a gente colaborou Pra taxa de entrega? É Exatamente Exatamente Me dá as imagens Do Brasil revoltado Aqui diretor Me dá imagens do Brasil Que foi às ruas Não pela seleção brasileira Mas pela conjuntura política Revoltante Tá aí meu amigo Não é jogo da seleção não Fiquei muito feliz De ver Tantas cidades Cidades do norte Capitais importantes Aqui da região norte Se reunindo Em protesto Nas ruas Contra a atual Conjuntura política E econômica Que passa O nosso Brasil Nosso país Realmente Não era pra estar Passando por isso Mas que bom Que a população Está aqui Mostrando que tem interesse Pelo assunto E que está disposta Sim A protestar A se manifestar Por conta dessas situações Lamentáveis Que afligem A todos Diretamente A todos Nós já estamos Pagando Uma conta Uma conta Altíssima Uma conta De Por exemplo 200 Não 20 20 milhões de euros Marcia Lasmar Em contas especiais Lá no Principado De Mônaco Sabe Esse tipo de conta Que a gente está pagando hoje Daqui a pouco Nós vamos falar em detalhes Sobre este assunto Que muito nos interessa Por enquanto Marcia Lasmar Preparou aquele recado Especial Para você Que nos assiste Obrigado pela audiência Marcinha Amaral Deixa comigo Que eu quero conversar Com você Que está aí do outro lado Meu amigo Eu tenho um recado Para você O ano já começou Faz tempo Até o carnaval Já foi embora E daqui a pouco A gente vai estar No meio do ano E você ainda não realizou O seu sonho De ter uma moto Honda Com a sua Honda Você economiza Tempo no deslocamento E dinheiro Com o combustível A hora é agora Com o consórcio Honda É muito fácil E barato Comprar sua Honda E mudar de vida Olha só CG150 Titan Ex a partir de 171 reais mensais NXR 125 Broz ES A partir de 167 reais mensais Viu como é fácil São parcelas que cabem no seu bolso E o melhor de tudo Você não paga juros É muito importante Comprar o seu consórcio Com quem é especialista em moto Não arrisque comprando De qualquer um por aí não Viu Invista seu dinheiro Com segurança Em uma empresa séria E confiável O consórcio Honda É a maior administradora De consórcios do Brasil Conta com a credibilidade Da marca Honda E entrega mais de 35 mil motos Todos os meses A próxima pode ser a sua Tá aí ainda? Não perca tempo? Vá correndo a uma concessionária Honda E faça já o seu consórcio Honda Amaral É contigo Obrigado Marcinha 11h32 O assunto agora é Qualificação profissional De olho em oportunidades O programa agora Decidiu trazer pra você Nesta segunda-feira No início da semana Oportunidades de se qualificar Pra falar sobre isso Ao vivo Direto do Sesc Na Henrique Martins No centro da capital Tatiana Sobreira Tem os detalhes Bom dia Tatiana Bom dia Maral Bom dia você Telespectador do programa agora Bom dia Marcia Também pra ti viu E hoje todo mundo de verde Em homenagem a esse Brasil lindo Mas ó Amaral Cada vez mais O mercado de trabalho Busca profissionais Com qualificações Para atender a demanda E a solicitação Do que o mercado necessita Hoje nós estamos ao vivo Diretamente daqui do Sesc Que em parceria com o Setan Está oferecendo vagas Para vários setores Do mercado de trabalho Mas daqui a pouquinho A você que é da comunidade Que acompanha nosso programa Sai daí não viu A gente volta já já Com o programa agora E também com informações Diretamente daqui do Sesc Não saia daí Música 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 Música